Eu descobri uma chavinha que abre o coração dessa novinha Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Vai me atipis que eu fico apaixonado Vai me atipis que eu fico apaixonado Gosto mais cê manda mais aumenta minha sentada Vai me atipis que eu fico apaixonado Vai me atipis que eu fico apaixonado Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais homem tá me assentado Cê machinho, sensação e aritilante no comando Bota, bota, bota no paredão Bota swing, bota piseiro Rasga na pressão nos paredões Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Eu descobri uma chavinha Que abre o coração dessa novinha Deixa de chegar um amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Oi, calma amor, vai chegar Se liga aí na tela do celular Chuma! Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Bota swing, bota piseiro Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Vai, mete o bico que eu fico apaixonado Quanto mais cê manda, mais homem tá me assentado Ritilante é a sensação pra bater no paredão Bota, bota, bota no paredão Isso é uma banda, é? Vai, papai Rosa na pegada do papai Vai, mete o bico que eu fiz Ritilante é a sensação pra valores Ritilante é a sensação pra ... Por favor, vai, mete o bico que eu fiz